E agora eu tenho que ter um link que faz Dois anos, semana que vem Para a glória de Deus Somos pastores lá na comunidade Batista do Alvamento, no Alvaro Cruz Eu sou pastor lá Há oito anos, minha esposa é pastor Há dois anos E graças a Deus Trago um abraço aos meus pastores O bispo Alberto, o bispo Nami Né Aos pastores também Nós somos muito conhecidos Temos um relacionamento Já de longa idade E eu louvo a Deus por estar aqui Pastor Daniel, pastora Que a gente já conhecia Deus abençoe a vida de vocês Em nome de Jesus Estamos aqui para servir Como minha esposa falou Amém? Eu queria começar com uma oração Em nome de Jesus Eu gostaria que vocês colocassem de pé Para nós orarmos ao Senhor Para nós clamarmos ao Senhor E pedimos a Ele que opere Sobre as nossas vidas Que age com a graça maravilhosa do Senhor Sobre nós Amém? Aleluia Feche os seus olhos Glória a Deus Pai, em nome de Jesus Primeiramente, Deus Nós te agradecemos, Pai Agradecemos ao Senhor Deus Por esse momento de comunhão Pela Tua misericórdia Deus se renovou Sobre as nossas vidas Pai, em nome de Jesus Eu peço ao Senhor Deus Toma a vida de cada casal Aqui nesta noite Deus Aquele que o cônjuge não está aqui Só vai te encontrar Pai, em nome de Jesus Pais Só venha Deus Trabalhando Deus O coração Com os teus filhos Em nome de Jesus Pai Aquele que estão a caminho Deus Que o Senhor traga em paz Joga pro terra Todo o empecilho Em nome de Jesus Pais Toma Deus Com tuas mãos Deus A direção Senhor Desse mundo de casais Que tudo o que acontecer Aqui em Deus Tudo o que foi falado Que vinha ser pra honra E a glória Do teu nome Pai Em nome de Jesus Então eu peço ao Senhor Espírito Santo Que fique à vontade Neste lugar Que o Senhor venha abrir O nosso entendimento Deus Que nós venhamos aprender Pai Mais do Senhor Deus Pra que o nosso casamento Venha ser bem sucedido Em nome de Jesus Amém Amém Eu queria que ainda Com os olhos fechados Nós fizéssemos uma oração E os casais Por esta igreja Pela liderança da igreja Para os casais Para o ministério de casais Nesta igreja Porque Muito inimigo Tem se levantado Para que o ministério De casais Ele não avance Dentro das igrejas Mas o Senhor Ele tem levantado Homens e mulheres Para fazer a diferença Assim como Tem se levantado Aqui nesse ministério Homens e mulheres Que vão fazer a diferença Em nome de Jesus Meu Deus Feche os seus olhos Pai nós oramos E primeiramente Deus apresentamos A vida do pastor Daniel A vida da pastora Apresentamos Deus Os casais de liderança Nesta igreja Deus em nome de Jesus Pedindo ao Senhor Deus Que o Senhor venha guardar Que o Senhor venha cuidar Meu Pai A Tua palavra Diz que o Senhor Cuida de nós Como a menina Dos Teus olhos Que assim seja Deus Sobre cada casal Sobre cada casamento Assim meu Pai Em nome de Jesus Como foi ali no Egito Meu Deus Onde o Senhor Meu Pai Com o Teu sangue Venha guardando Meu Deus Cada família Meu Pai Que assim seja Deus Em nome de Jesus Sobre esta igreja Que assim seja Deus Em nome de Jesus Sobre cada família Cada casal Cada casamento Cada casal de noivos De namorados Que o Senhor venha Cobrir com o Teu sangue Que o Senhor venha Guardar de todo o mal Meu Deus Em nome de Jesus Que caia por terra Deus Todo levante De inimigo Meu Pai Contra os casais Em nome de Jesus Nós repreendemos Desde já Meu Pai Toda a seta Do maligno Meu Deus Contra os casais Meu Pai Em nome de Jesus Todo impedimento Meu Deus Que caia por terra Deus Em nome de Jesus Repreendemos Desde já Meu Pai Todo Espírito Roma Toda a Tua Palavra Deus Pedindo ao Senhor Meu Pai Que o Senhor Apare o Tua sobrenatural Meu Deus Sobre cada vida Sobre cada casamento Que o Senhor Traga renovo Sobre as nossas vidas Nessa noite Meu Pai É o que nós oramos E desde já O nome do Senhor O nome do Senhor Amém Mas Pode se sentar Hoje nós Estamos muito diferente Nós estamos precisando Fazendo as nossas vidas Aleluia Amém Podem se assentar Em nome de Jesus Glória a Deus Chega aí O Giovanni Vai para a esposa Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Deus Deus é fiel Deus é maravilhoso Nós temos que exaltá-lo A todo momento Mas a Bíblia diz Se nós queremos viver Diferença Nas nossas vidas Nós precisamos Primeiro de uma coisa Gratidão Amém Grato ao Senhor Que eu tinha que ter feito Porque Ele vai fazer Nas nossas vidas Amém Eu quero abrir Com essa canção Agradecer ao Senhor E quero que vocês Me ajudem Em nome de Jesus Amém Eu te agradeço Quando eu Vou se lembrar de mim E pelo seu favor É o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não passei no mundo Eu não paro de Jesus, eu sou de Deus Você mudou a minha história E fez com ninguém o dia mais nada Você acreditou e isso é tudo Só grito pra você, eu sou do mundo não A honra, a glória, a força E o louvor a Deus que o levanta As minhas mãos é pra viver E te pertenço de mim Eu te agradeço, meu Deus E no deserto não te deixando ouvir E te pertenço de mim E com aquela mãe que não deixou Você me esqueceu, você resistiu Você mudou a minha história E fez com ninguém o dia mais nada Você acreditou e isso é tudo Só grito pra você Não sou do mundo não A honra, a glória, a força E o louvor a Deus que o levanta As minhas mãos é pra viver E te pertenço de mim A honra, a glória, a força E o louvor a Deus E o levantar As minhas mãos é pra viver E te pertenço de mim O Senhor de Deus O Senhor de Deus Como nós começamos a falar de gratidão Eu quero que você feche os seus olhos por um instante Põe a mão no teu coração E tenta imaginar Se não fosse Jesus na sua vida Como é que você estaria agora? Você não ser grato a Deus Porque se não fosse Jesus Nós estaríamos vindo uma bala agora Se não fosse Jesus Nós estaríamos comendo a comida dos porcos Comendo as bolatas que os porcos comem Mas o Senhor Jesus Ele decidiu nos colocar aqui como príncipes e princesas Na presença dele Por isso que quando nós cantamos essa canção Não pode ser simplesmente uma canção qualquer Nosso coração tem que se encher de alegria Porque ele canta e ele diz assim ó Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou e isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo Não sou do mundo não A honra, a glória, a glória, a força E o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que eu te pertenço Só quem pertence a Deus O que é que eu te pertenço São todas as minhas mãos A glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória, a glória Amém. Glória, a Ele é a glória, pra sempre amém. Glória, a Ele é a glória, a Ele é a glória, a Ele é a glória, pra sempre amém. Glória, a Ele é a glória. Glória, a Palavra do Senhor é clara, quando ela diz que muitas casavias estão se acabando, por causa da pureza do coração. Nós precisamos deixar o Espírito Santo tocar os nossos corações. Precisamos deixar o Espírito Santo tocar os nossos corações. Sem o Espírito Santo não há casamento que dê certo. Sem o Espírito Santo não há casamento que vá à frente. É o Espírito Santo que nos sustenta, que nos ensina como ser marido, como ser esposa, como ser pai, como ser mãe. É o Espírito Santo que nos ensina, que nós possamos abrir o nosso coração e deixar o Espírito Santo nos ensinar. Oh, Deus! Oh, Deus! Glória a Deus! Faz tremendo, Jesus! Oh, meu Espírito Santo! Amém. 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 Me lembro quando te encontrei, o amor você fez, os abraços que senti, me fizeram conseguir, Várias vezes eu caí e você me levantou Eu achava isso a bem Mas me rendo, me rendo, me rendo, me rendo, me rendo, me rendo a ti Lembro quando te encontrei, tudo novo por você Se você não sai desse louvor, fecha os seus olhos Dá a mão ao seu poncho ali, se tiver aí Presta atenção na letra desse louvor Não fica desespero, não fica desespero O Espírito Santo está com desesperado O Espírito Santo quer ter um encontro conosco aqui nesta noite Se rende a Ele nesta noite Esquece quem está do seu lado Se você sabe cantar, não se preocupa se você vai destapinar Não se preocupa quando você vai cantar Se preocupa em agradar o coração do Senhor nesta noite Então fecha os seus olhos Eu não me vejo sem Tua presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Deus, eu não me vejo Sinto a presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Deus, eu não me vejo Sem Tua presença Nós queremos mais Tua presença Porque nós não podemos Vai viver sem o Senhor Não há casamento bem sucedido Se o Senhor não estiver no controle Se o Senhor não estiver na frente Então Deus, nesta noite nós queremos nos reivindicar ao Senhor Nós queremos nos reivindicar ao Senhor Porque só o Senhor É o Senhor que pode operar Que pode transformar A casamento É só o Senhor Nós queremos nos reivindicar ao Senhor Então Deus, toque em nós nesta noite Não seja Deus a Tua presença Em nome de Jesus, Pai, assim Que nós somos dependentes do Senhor Que nós somos dependentes do Senhor Que nós não sabemos nada Tudo que nós sabemos, Deus É que nós somos dependentes de Ti, Pai Toma Deus nesta noite, Senhor Cada casal Toma nesta noite, Espírito Santo Cada família vai te representar Glória a Deus Deus, eu não sei como cada um que está passando Vou me dar um casamento Mas eu sei que o Senhor está aqui nesta noite Para ressaltar Para tocar, Deus, cada vida Em nome de Jesus, Deus Que venha se cumprir, Pai A Tua vontade, Deus Que venha se cumprir aqui E se eu venha operar milares, Deus Em nome de Jesus Que nós venha abrir os nossos ouvidos Isso não é igual, Deus E nós venha, Deus Permitir, Deus O Senhor De maneira especial Que o Senhor Venha soltar Vai em cada coração Deus Deus Coral da batista Em Salmos 339 E não adianta nós nos esconder Porque o Senhor Nos acha Porque se nós Escolhermos mais Novo do abismo Lá o Senhor Vai estar Deus, nós estamos Aqui, Senhor Nós estamos aqui Dizendo ao Senhor Toca em nós de novo Em nome de Jesus Toca em mim de novo Enche-me de novo Deus Eu não me perco Sinto a presença Toca em mim de novo Enche-me de novo Deus Eu não me perco Sinto a presença Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Deus é maravilhoso E Como nós falamos aqui Sem a presença do Senhor Não vai casar Muitas vezes o casal Casa na mar Contra a vontade do Senhor O Espírito Santo fala Usa os pastores para falar Vem em casa Pastor, deu certo Pastor, estão passando Pronto, estão passando luta Estão chamando o Espírito Santo Para fazer parte Seu casamento, seu relacionamento O Espírito Santo me ajuda Me direciona É sempre a fazer Em nome de Jesus Eu e o Espírito Santo Eu e o Espírito Santo Nós temos 12 anos de casado Mas Nós namoramos só 4 vezes Na nossa igreja Não fala nem namorar É fazer corte Nós fizemos corte 4 vezes Nós éramos diáconos Eu era diácona Eu era diácona Na igreja Só que a gente não conversava A gente não tinha amizade A gente nunca Nunca tinha desconversado Assim E um dia o Espírito Santo Me tocou que ela ia ser minha esposa E eu falei com ela Cheguei nela Eu Deus me tocou que você vai ser minha esposa Eu não quero te chamar para namorar Não quero me levar Eu não quero fazer curto Eu quero te chamar para a gente orar a Deus Se Deus der para nós a data do casamento É que Ele está confirmando E daí 4 meses Nós nos casamos Todo mundo falou que ele quer Ei Esse doido O casamento não vai durar 6 meses Para onde o glória do Senhor Nós podemos testemunhar Que Se Jesus está no barco A tempestade pode vir As ondas podem levantar Sempre vai terminar em bom nós Não é porque nós somos perfeitos Não Não temos lutas O casal não tem lutas Se você aqui não tiver nenhuma luta No seu casamento Levanta sua mão Para orar para o círculo Você não tirou Repreendendo e tiro Todo casal passa por luta Puxa o cuidado Até você está noivo ainda Não é bom Mas o Espírito Santo Ele é tremendo Ele nos ensina Ele nos direciona Ele se apacica A realmente sermos perfeitos Amém? Hoje Eu quero Compartilhar com vocês Uma palavra Que a gente particularmente gosta dele É uma palavra que nos identifica o livro Essa palavra chama As 5 coisas que mais destrói casamento É isso Não conto Para casais Nós vamos falar sobre as coisas que destrói o casamento Talvez você está aqui Está namorando Com o noivo ainda Você tem que aprender mesmo A gente já começa a ser Quantas vezes nós estamos errando Que coisa boa Ninguém tropeça em pedra grande A gente escorrega Nem grão de areia Vocês já devem parar As pedras grandes A gente vê A gente desvia Mas aqueles grãozinhos de areia Que as coisinhas bestas Muitas vezes Estão trabalhando O casamento Estão trabalhando O relacionamento Nós vamos Estar ministrando Em cima disso Eu quero que vocês abam comigo A palavra do Senhor No livro de Mateus Capítulo 10 Mateus Capítulo 10 Versículo 36 Eu vi que vocês colocassem de perto Para nós lermos a palavra do Senhor Mateus Capítulo 10 Versículo 36 Mateus Mateus 10 Versículo 36 A palavra do Senhor Ela nos diz assim E assim Os inimigos do homem Serão Os seus familiares Ou os da sua própria casa Amém? Amém Aleluia Pode se sentar aqui Eu tenho Vou ficar de perto A gente que eu fico mais à vontade Quantos que estão aqui E são noivos Ou namorados Estão namorando Noivo Ou é solteiro Né? Está aqui Está na minha Deus abençoe Vai, Deus Muitas igrejas Procuram separar Né? O solteiro O doido Não pode participar Das palestras de casais Só esses Que tem que participar deles Para que eles possam construir Sobre um fundamento Sólido Sólido É claro Que tem que ter um acompanhamento Não adianta simplesmente Vim aqui Ouvir um monte de coisa E sair A rebelia Então acompanhamento do pastor Vamos fazer O pastor Eu estou aqui Já sabe quem que é Que é noivo Que é solteiro Para Deus Aleluia Quem está casado Há mais de cinco anos A maioria Glória a Deus Glória a Deus Deus é bom Deus é bom É a família E é isso pastor A família Destrói o casamento É Se nós Permitimos O envolvimento De familiares Dentro do casamento Isso é um Veneno No casamento Um veneno Vocês já repararam É aquele cunhado Que vai na casa da gente Só para tomar Um refrigerante Da gente Misericórdia 的时候 Não Mind Misericórdia Mens De haya E aí